Olá, me chamo Fernanda, eu faço parte do programa de pesquisa em conservação e manejo de jacaréis do Instituto Mamirauá. Há alguns anos eu venho desenvolvendo um estudo sobre avaliação da taxa de equidação e sucesso de eclosão de duas espécies de croncodilianos, o jacaré-assum e jacaré-tinga, na reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá, no estado do Amazonas. Na região norte do Brasil, ocorrem cinco espécies de jacaréis, o jacaré-coroa, o jacaré-pantanal, o jacaré-paguá, o jacaré-assum e o jacaré-tinga, e na reserva de Mamirauá, o jacaré-tinga e o jacaré-assum se destacam pela sua abundância, são as duas maiores espécies de jacaréis da vacia-amazônica. No entanto, essas duas espécies já sofreram um longo histórico de exploração, entre 1950 e 1970, para abastecer o comércio internacional de pele de jacaré-se. Somente após a criação da Lei nº 5.197, que proibiu o aproveitamento econômico da palma-civestre no Brasil, que esse comércio de pele começou, então, a diminuir. Surgiu, então, o comércio de carne, em menor escala, mas já oriundo de caça ilegal. E o jacaré-assum, ele foi a espécie mais explorada, devido a seu maior porte e qualidade da pele. Então, somente anos após a proibição da caça, somado à criação de unidades de conservação, que as populações dessa espécie de jacaréis conseguiram se recuperar e se estabelecer novamente em muitas de suas áreas de ocorrência, como é o caso da Reserva Mamirauá, onde hoje é registrada as maiores abundâncias de jacaré-assu e jacaretinga. E baseado em informações sobre essas grandes densidades populacionais de jacaréis e o seu uso para o consumo de carne por populações locais, que desde 2004, vem sendo desenvolvido na Reserva Mamirauá, um programa comunitário, um programa de manejo comunitário sustentável de jacaréis. E paralelo a esse programa, pesquisas voltadas ao acompanhamento das tendências populacionais vem sendo realizada pelo Programa de Pesquisa e Conservação e Manejo de Jacaréis. O programa jacaré vem, ao longo dos anos, levantando informações sobre o status populacional dessas espécies, através de levantamento noturno e também através do envolvimento das áreas de nidificação. Atividade essa que vem sendo realizada nessa pesquisa. Então, o monitoramento de ninhos, ele pode ser uma forma promissora de estimar o sucesso reprodutivo e o incremento populacional dessas espécies. Além de nos permitir registrar eventuais perturbações a esses ninhos, como variações ambientais, por exemplo, inundações, e visitação de predadores, que é o foco desse estudo. Em alguns estudos realizados com algumas espécies de crocodiliano, a taxa de sobrevivência de ovos, filhotes e juvenis é o principal fator que pode afetar o crescimento populacional das espécies. Impredação e inundações são as principais causas de mortalidade de ovos para muitas espécies de crocodilianos. E quando falamos em pedação, apesar da caça de jacaré ser proibida, na reserva Momirauá ainda é comum o consumo de ovos de jacarés por moradores locais. Então, dessa forma, esse estudo, ele vem avaliando os aspectos de pedação de ovos e o sucesso de eclosão de jacaré azul e jacaretinga na reserva Momirauá. Esse estudo, ele foi realizado no setor... Ele está sendo realizado no setor Jarauá, localizado na reserva Momirauá. Nesses dois anos de monitoramento, foram visitados 32 corpos de água. Esses corpos de água, eles foram baseados... Foram pré-selecionados, baseados em monitoramentos... Em mapeamentos participativos sobre presença e ausência de jacarés e ninhos, realizados pelos comunitários, e também através de observações realizadas por pesquisadores. Para selecionar esses corpos de água em equipe, a pé ou em pequenas embarcações, percorremos as margens de lagos, canos, ressacas, à procura de ninhos. E quando o ninho, ele era localizado, suas coordenadas geográficas eram registradas em GPS. Algumas informações sobre o seu micro-hábitro também nós registramos. Além de informações sobre de qual espécie é aquele ninho e o estado em que ele se encontrava. Se era um ninho intacto, parcialmente predado, predado, eclodido ou lagado. Então, quando predado, a identificação dos predadores era feita através da observação dos vestígios deixados por eles num ninho próximo do ninho. Então, a gente também contava com a ajuda do conhecimento tradicional dos assistentes de campo, que eram os próprios moradores da reserva do Mamirauá. Uma outra etapa desse estudo foi a abertura de ninhos, de forma aleatória, principalmente aqueles em que não havia presença de fêmeas, para a gente realizar a contagem, morfometria e pesagem desses ovos. As armadilhas fotográficas também foram instaladas em alguns ninhos para nos auxiliar na identificação de predadores e também em estudo de cuidado parental. Então, esse monitoramento, ele aconteceu, ele vem acontecendo de forma sistemática, durante todo o período de vignificação, em intervalos de 15 e 20 dias, a gente retorna aos lagos já visitados para estar acompanhando o estado desses ninhos. Então, em 2018, foram visitados 31 corpos de água, totalizando 90,75 quilômetros percorridos. Em 2019, visitamos 29 corpos de água, totalizando 93,53 quilômetros percorridos. Em 2018, encontramos 245 ninhos de jacaré, sendo ele 98% de jacaré-sul e 2% de jacaré-tinga. Em 2019, encontramos 198 ninhos, também 98% de jacaré-sul e apenas 2% de jacaré-tinga. Totalizando assim, nesses dois anos de monitoramento, 443 ninhos encontrados. Em relação ao estado do ninho, 54,2% foram encontrados intactos, nenhum vestígio de predação foi observado nesses ninhos. 5,4% estavam parcialmente predados, ou seja, parte dos ovos haviam sido predados, e 40,4% estavam totalmente predados, nenhum ovo restava nesses ninhos. Em relação ao estado final de ninhos intactos e parcialmente predados, verificamos que em 2018 foram encontrados 143 ninhos intactos. 16 deles eclodiram, 4 foram alagados, e dos 123 ninhos, a gente não conseguiu identificar o estado final. Dos 7 ninhos parcialmente predados encontrados em 2018, 1 eclodiu, e 6 deles a gente não conseguiu identificar o estado final. Dos 97 ninhos intactos encontrados em 2019, 1 eclodiram, 1 foi alagado, e 85 deles a gente não conseguiu identificar o estado final. E dos 17 ninhos encontrados parcialmente predados em 2019, 1 eclodiu, 1 foi alagado, e 15 deles a gente não conseguiu identificar o estado final. A dificuldade de identificar o estado final desses ninhos se deve, na maioria das vezes, pelo fato da área onde esse ninho se localizava já está inundada. Então, dessa forma, a gente não conseguiu verificar se esses ninhos haviam sido predados ou eclodidos antes de serem alagados. Então, de forma geral, dos ninhos encontrados, 7% eclodiram, 1% foi identificado como alagado, 40% dos ninhos foram totalmente predados, e 52% dos ninhos a gente não conseguiu identificar o estado final. Aqui são fotos que retratam o ninho eclodido. O ninho eclodido já é um ninho aberto, provavelmente pela fêmea. A gente encontra a membrana da casca do ovo no ninho e próximo dele. Aquela camada mais grossa, porosa do ninho, a gente já quase não encontra ela, enquanto encontra é toda despedaçada. Também encontramos grupos de filhotes na margem dos corpos de água. Às vezes esse grupo está sozinho ou, às vezes, ele está acompanhado de um adulto, que provavelmente é a fêmea. Aqui são filhotes recém-eclodidos, que jacaré-assu encontrado durante o monitoramento. Ninhos alagados, na figura 1, é um ninho de jacaré-assu, já com a parte interna inundada, os ovos com os filhotes já estavam todos mortos. Sobre os ataques de predação de ninhos predados e parcialmente predados, verificamos que 75% deles sofreram ataque de apenas um predador, 23% dos ninhos sofreram ataque de mais de um predador, e 1% desses ninhos não foram identificados. Dos ninhos que sofreram ataque de predação, 37% da predação foi realizada por um humano, somente por um humano, 4% foi realizada por um humano e outro animal, 59% foi realizado pelos demais animais, aqui identificado a onça, pintada, o jacuraru, o macaco prego, o gavião preto e o gambar comum, e 1% desses ninhos não foram identificados por um predador. Aqui, predadores, na figura 1, são os vestígios deixados por um humano, normalmente cortem árvores próximas do ninho, a gente também encontra pegadas, galhos cortados, galhos quebrados, às vezes várias abandonadas do lado do ninho, então esses são alguns dos vestígios deixados por um humano ao predar o ninho. Na figura 2 e 3, é o registro de predação de ovos por gavião preto, na figura 4 e 5, é o registro de predação por gambar comum, aqui também temos o registro de predação por onça pintada, o famoso predador de ovos de jacaré nessa área, o macaco prego também, outro famoso predador, o jacuraru, aqui são registros do jacuraru noninho, nesse estudo não tivemos o registro do contato direto do jacuraru com o ovo, através das armadilhas fotográficas, mas através dos vestígios também eles foram identificados como predador de ovos de jacaréis, e em outros estudos também realizados nessa área, ele já foi identificado como predador. Então, a predação foi identificada como a principal causa de mortalidade de ovos de algumas espécies de crocodilianos, mas em muitos estudos a proporção de ovos ingeridos não foi maior que o número de ovos que eclodiram. Nesse estudo verificamos que 40% dos ninhos foram predados e apenas 7% deles eclodiram. No entanto, 52% dos ninhos não foi identificado o estado final. Então, dessa forma, nesse estudo ainda não podemos afirmar se a proporção de ovos predados é superior ou não ao número de ovos eclodidos. E em um estudo realizado na reserva nominal A, a abertura dos ninhos não influencia o aumento de ataques ao ninho, de forma que é provável que a abertura dos ninhos realizada nesse estudo para coleta de informações não tenha influenciado para esse alto nível de predação encontrado. Talvez isso esteja relacionado com outros fatores ainda desconhecidos. No caso de predação por humanos, talvez também um grande número encontrado nesse estudo esteja associado à prática comum de consumo de ovos por moradores locais. E a coleta desses ovos, ela talvez esteja associada tradicionalmente às atividades de pesca, já que a peça coincide espacial e temporalmente com as áreas de linificação. E também é importante ressaltar que essa predação pode estar acontecendo tanto por moradores dessa área como também por moradores de outras áreas que acabam invadindo de forma ilegal para pescar nesses corpos de água e acabam predando os ninhos também. Então, verificamos que nesse estudo existe um alto nível de consumo de ovos por humanos. E essa atividade, se não controlada, ela pode comprometer a dinâmica populacional e os potenciais ganhos econômicos do programa de manejo que está sendo realizado nessa região. Portanto, é preciso gerar discussões com as comunidades locais para conscientizar essas populações sobre os limites de consumo de ovos de jacarés. Além disso, o monitoramento das áreas de linificação a longo prazo deve continuar a ser realizado no setor jarauá e em outros setores da reserva mamirauá, paralelo ao programa de manejo, para a gente tentar, dessa forma, garantir a proteção das áreas de linificação e reprodução dessa espécie. Agradecemos, então, ao CNPq, ao Instituto Mamirau e à Fundação MU, pelo apoio nessa pesquisa. Obrigada!